Música Os avicultores brasileiros tem muitos motivos para comemorar, mas também para fazer reivindicações. A preocupação com a sanidade, os problemas de infraestrutura e logística no país, são os grandes desafios do setor. A avicultura nacional emprega 3 milhões e 600 mil pessoas e responde por quase 1,5% do PIB, produto interno bruto do Brasil. O país hoje está entre os três maiores produtores mundiais de carne de frango. Quase 70% da produção abastece o mercado interno. Os outros 30% são exportados para mais de 150 países e colocam o Brasil no topo como o maior exportador do produto. O setor é exemplo de produtividade e qualidade. Por outro lado, a falta de infraestrutura e logística do país, ameaças sanitárias e o alto custo dos impostos colocam em risco a competitividade da avicultura nacional. Os desafios do setor são muitos. Um deles, por exemplo, é manter a sanidade para a gente poder oferecer aqui e lá fora produto saudável. Um outro tema também que nos preocupa é esse custo do Brasil. Nós temos que ter transporte fluvial, transporte ferroviário, que é mais barato, mais seguro. E aí muda as coisas para o Brasil. Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, um dos principais problemas dos produtores da região é o custo para comprar insumos de fora do Rio Grande do Sul, já que o estado não tem produção suficiente. Hoje o milho no Mato Grosso está na faixa de R$ 8 a R$ 10, mas para trazermos ele de lá para o nosso centro consumidor no Rio Grande do Sul, ele nos custa R$ 16 de frete. Então vejo, R$ 10 de custo do milho, R$ 16 de frete, já soma-se R$ 26, mais o ICM, ele chega lá nos custando R$ 28, R$ 29 e às vezes até R$ 30. Então este é o principal gargalo que nós temos lá. A produção lá nos últimos anos não tem crescido em função disso. Enquanto problemas como esses persistem, os produtores continuam dando exemplo de competência, como no Paraná, que com integração e organização se tornou o principal estado produtor de frango do Brasil. Essa parceria harmônica entre todos é que faz com que a gente consiga ter uma produção elevada e basicamente uma produção que atenda ao mercado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a avicultura no Semana Terra Viva. Mas em Brasília o Sebrae realizou uma feira do empreendedor e neste ano a sustentabilidade e a inovação foram os destaques. Mas um dos objetivos mesmo do evento é dar apoio a quem quer se tornar um produtor rural. O evento tem como objetivo fomentar a competitividade de microempreendedores individuais, produtores rurais, micro e pequenas empresas. Só nos primeiros dois dias a feira recebeu mais de 7 mil visitantes e grande parte veio para este estande buscar informações sobre empreendedorismo rural. E muitos nem são agricultores, são moradores da cidade que tem uma pequena propriedade aqui no Distrito Federal e querem investir em agricultura para ter ascensão social e econômica. É o caso de Francisco José, que é servente de pedreiro, mas está desempregado. Maranhense, ele veio de uma família de pequenos agricultores e agora quer iniciar na atividade, numa terrinha que tem pertinho de Brasília. Na feira, Francisco procurou orientação para montar seu negócio rural. Força de vontade e otimismo ele já tem de sobra. É como economia social e também a parte que me interessa muito, a parte que eu mais queria chegar. É por isso que eu vi que hoje mesmo, justamente para saber. Aqui na região da E, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, está investindo 740 mil reais nas obras de expansão do canal de irrigação do Pouder Piagui, que está à margem direita do rio Piagui, em Guaratinguetá. As obras começaram em maio deste ano, o novo canal terá mil metros de extensão e o trabalho deverá ser concluído no primeiro semestre do ano que vem. Os poudres, a gente explica, são estruturas de aproveitamento de varzes para atividades agrícolas no Vale do Rio Paraíba do Sul. Áreas atingidas popularmente, regularmente por inundações e períodos de estiagem na região do Vale. O Daê mantém 16 áreas de poudres, localizados em Taubaté, Tremembé, Pinda, Roseira, Guará, Aparecida, além de Lorena, Canas e Cachoeira Paulista. O Pouder Piagui é explorado por 39 produtores, entre hortaliças, produtores de hortaliças, e também risicultores, que são responsáveis pela produção de 8 toneladas de arroz hectare ano. A seguir, no Semana Terra Viva, uma exposição sobre o rio Paraíba do Sul, que mostra como vivem os moradores em torno do rio. Já já a gente está de volta.